É importante ter uma mídia pública, porque ela pode mostrar um outro viés sobre o mesmo assunto. Acho que a importância da TV pública é no sentido de trazer conteúdos que não saem de jeito nenhum na mídia comercial. A TV é um símbolo dos gaúchos e é importante que todos tenham por ela um carinho muito especial. Bom, a TV está completando 40 anos e por isso a gente está fazendo o jornal um pouco diferente. Por trás de todo esse conteúdo que é gerado há 40 anos aqui em TV é, acontece todo um trabalho de produção, de jornalismo e da técnica. E é isso que a gente vai mostrar hoje, um pouco da central técnica da TV é. Aqui a gente pode analisar, desse lado, as ilhas de edição de vídeo não linear. Um pouco mais atrás tem o Master. O índio nosso câmera já pode vir com a gente aqui. Desse lado aqui a gente tem a central de vídeo aqui da TV. Aqui ocorre o balanceamento de cores das câmeras também, onde as matérias são tocadas nos programas da TV, do jornal da TV, primeira e segunda edição. E a gente vai vindo um pouquinho mais para cá, tem o suíte. O que acontece aqui no suíte da TV? Ocorre o corte das câmeras. Também tem a questão de equalização do áudio que a gente pode ver por aqui. Acontece a equalização do áudio da TV. Corte de câmeras, tem a mesa de corte de câmeras. E um pouquinho mais para trás a gente tem a questão dos geradores de caracteres. Geradores de caracteres e aquelas letrinhas que a gente vê aqui embaixo do vídeo. A gente também tem o pessoal que comanda a questão do teleprompter e também tem o pessoal, tem o editor-chefe, o Léo que fica aqui e o Mário do pessoal da mesa de corte. Tudo isso é o trabalho que a gente faz aqui na TV para gerar esse conteúdo diferenciado há 40 anos. E agora a gente vai com a Thaís Baldasso que está em algum lugar da TV. Thaís Baldasso, onde é que você está? Boa tarde Marcelo, boa tarde a todos. É aqui no topo do Morro Santa Tereza que funcionam as emissoras públicas do Estado. Nós, funcionários da Fundação Piratini, temos sempre essa visão privilegiada do Guaíba e um ambiente agradável para trabalhar. Ao fundo estão instaladas a TVE e a FM Cultura, onde são produzidos os programas jornalísticos, educativos e que você recebe aí todos os dias em casa. E é através dessas antenas parabólicas que o sinal da emissora é recebido e transmitido via satélite para outras TVs. Agora, com mais tecnologia, os nossos telespectadores da TVE vão poder assistir a emissora em sinal digital, Marcelo. Tá certo, obrigado Thaís. E agora a gente vai ver uma matéria especial sobre os 40 anos da TVE. Toca aí Mário. A busca de uma programação diferenciada em relação às emissoras comerciais é a marca histórica da TVE. É importantíssimo que nós tenhamos um caminho tão plural, tão aberto e positivamente diferente da mídia comercial, exercendo uma função complementar que a gente pensava na democracia. A inauguração dos novos equipamentos se insere no processo de melhorar forma e conteúdo na televisão de todos os gaúchos. Qualquer país que tenha pretensão de conquistar uma civilização melhor, um nível de convívio social mais qualificado, não pode prescindir de uma televisão pública que tenha qualidade, tenha capacidade de atingir as pessoas que vivem nesse país. E eu creio que o Pedro, a equipe da TVE e da rádio conseguiram resgatar um compromisso, que é um compromisso não apenas político, mas um compromisso histórico que temos com isso que é o compromisso de fazer com que se tenham instrumentos de reprodução cultural que permitam avanços não apenas no nível cultural das pessoas, mas também no nível de compreensão sobre a sua própria existência. A TVE entra na era do padrão digital, proporcionando com os novos transmissores imagens de melhor qualidade. Levando aos telespectadores a alta definição, a emissora também amplia o alcance com mais potência, chegando a 4 milhões de pessoas. A meta agora é consolidar o formato no interior. Esse processo já iniciou uma compra num lote inicial para a digitalização no interior e esperamos que em torno de um ano todo o processo seja finalizado, ou seja, as 40 emissoras que hoje atualmente retransmitem o sinal da TVE e mais cerca de 20 emissoras, totalizando 60 emissoras no interior como retransmissoras também operando no formato digital. Acho que devemos dizer que a gente fortaleceu alguns programas tradicionais, antigos e de qualidade que já vinham acontecendo aqui e nós conseguimos com essa mudança aperfeiçoá-los. Mas nós temos programas novos na televisão e na rádio, no caso da televisão nós temos um programa que discute a mídia, isto é muito importante porque a mídia não se discute de modo geral. Nós temos um programa chamado Mobiliza que discute política, nós valorizamos a atividade política, nós estamos inserindo na programação da televisão documentários da América Latina, originários da América Latina, de forma que nós nos aproximamos da América Latina, coisa que a TV privada de modo geral não faz. Eu quero deixar uma grande mensagem de abraço de fraternidade a todos os servidores e servidoras destas instituições ao longo desse período, ao longo dessas décadas. Isso eu faço porque os trabalhadores e trabalhadoras mantiveram um espírito de resistência que permitiu que nós chegássemos a esse momento. Bom, e assim nós finalizamos o Jornal da TV, primeira edição especial de 40 anos. Vocês ficam com o Estação Cultura a seguir e também mais notícias no TV Notícias da Tarde e no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti